O PA Central de Jundiaí em breve vai trocar de lugar com a UBS Central. Os dois locais receberam a visita do prefeito Pedro Bigardi, junto com o secretário de saúde, Cláudio Miranda, e o diretor de planejamento, Xerson Vilhena Pereira Filho. Eles mostraram que no prédio para onde vai o PA, existe uma área que está parada. O espaço público será liberado e a mudança deve desafogar o Hospital São Vicente. Isso surgiu logo depois da eleição, a gente tinha feito uma visita aqui, eu e o Cláudio, e aí a gente acabou avaliando um pouco mais, agora toda a equipe formada começou a avaliar, e a gente entende que esse espaço de 1.600 metros quadrados é um grande espaço que pode aliviar o Hospital São Vicente, ele está reformado, bonito, pintado, é só algumas adaptações em relação a banheiros, algumas instalações. Estão previstos 60 dias para a troca entre PA e UBS, Mas no final, a população vai ganhar em quantidade de leitos, além de acesso fácil, conforto e melhor estrutura. O pronto atendimento será uma extensão do hospital que fica logo ao lado. Nós vamos estender esse horário, vai ser 24 horas, isso tudo vai servir para aliviar, pelo menos de imediato, a superlotação que é o grande problema do Hospital São Vicente, que é um ótimo hospital, um hospital que tem ótimos profissionais, mas que ficou muito pequeno para todo o movimento que ele tem que atender. Obrigado. 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 Obrigado.